Cada um na sua parte, dois mestres de sabedoria E cada um dá o que tem, és o raio do pequeno E se não me engana ninguém, eu sou grande tem sabedoria O pequeno também tem Com eles aprendemos muito, com eles aprendemos muito E não há linha de cantar Às vezes até pensávamos que acabamos para eles a olhar Que sabíamos alguma coisa, mas eles punham-nos a pensar Que duas cantigas das deles, sem ousar de falsas feras Quando nós começámos, das nossas valias poderes Está no livro de Moisés Está no livro de Moisés Aqui está a monta-assistência, um novo pode ter poder Mas o velho tem a experiência Era aquilo que eu tinha Parcial das mulheres da praça Já é editado o antigo Como as mulheres da praça Olha aí que a raça pequena Nem sempre é boa raça Não estou a falar de ti Ah, Martins, meu companheiro Agora é para o doarte Que às vezes era traiçoeiro De tantas coisas que sabia Que anos punham-nos a tremer Mas foi o que nos deu vontade Para tentarmos aprender Para tentarmos aprender É assim que tem de ser É assim que tem de ser Cantar sem fazer-se na feira Dizia-se no meu tempo E dando-me a dar-nos a candaria Que quem piasse malzinho Não amava na manhã ali Agora há alguns novos Que preciso de alguma licença Também tenho para lhe ajudar E que tem de ser montecados Para também poder mamar Era o que nós fazíamos Não entregávamos ao roubo bandido Que se nós esticassem a corda E eles davam-nos castigo Relembrando o teu pão antigo Relembrando o teu pão antigo De nada estamos esquecidos Estes dois são nossos amigos Graças a Deus ainda estão vivos Mas é uma quadra em homenagem Para alguns já falecidos Fazem parte da história Fazem parte da história E certas horas os aturo E agora para os mais novos Para as cânticas ter futuro Não jogando no escuro Não jogando no escuro Cada um dado que tem Está garantido o futuro Tem muitos jogos a cantar bem E alguns na nossa terra E alguns na nossa terra Que deviam aqui estar Respeitando sempre os mais velhos De lá eu vou deixar De lá eu vou deixar Mas não esquecendo os jogos De ficar no nosso bar Que a vida não pode parar A vida não pode parar Rapazes e raparigas Nesta é a arte do cantar Olhando fazer cantigas Que agora há umas cantadeiras Que também não fazem de fitas Além de cantarem bem Ainda por cima é muito bonita Mas eu estou a vossa beira Mas aqui na vossa terra Para uma pessoa amiga E uma linda capela Da senhora da ouvida Tu ou cantando a tua medida Tu falas de longas Devias ter certas cautelas E elas só olham para as cantigas E não estou a olhar para elas A assistência não é como tu Cantiga leva ao vento Em vez de estar Olha para as cantigas Olha para o que ela está por dentro E eu também vou olhando Mas guardo no meu pensamento És a mãe do fundamento És a mãe do fundamento E também um pouco matreiro E como aquilo que sabes Para as cantigas, bom parceiro Cento vezes eu também beijo Ao teu lado ponho-me fino E se às vezes não consigo vierem Meus amigos imagino Meus amigos imagino E em certas horas desejo E às vezes em pensamento É melhor do que quando vejo Estão cumprindo o meu desejo Obrigado eu-me embora Ainda é logo o meu caminho Há cinco horas da tarde E ainda é logo o meu caminho Tenho de estar a cantar E logo em Vieira de Minho Vou deixar um abraço a todos Salveu que a Deus peço E para os que vão cantar E para todos muito sucesso Um abraço para ti carvalho Está cumprido a minha parte E um beijinho para as anzelas Outro abraço ao Duarte E da minha parte acabei Sou luz da banha doutrina Um abraço e muita saúde Outro abraço à malta Não estou furtina Ando para baixo e para cima Mas embora também vou Fazes parte da mobília Há bocado homenagem Que eu sou a Leira e a Adília E isso foi ano passado Nesta terra que eu jardim Daqui a vinte ou trinta anos Há de ser a ti e a mim Gente de alma vão embora Não sou eu dos ignorantes Boas férias para vós todos E um abraço aos imigrantes Um abraço aos imigrantes É para magros e para gordos E que a senhora da vida Não sou eu só a nós todos Um abraço aos imigrantes Um abraço ao topo Um abraço ao fundo E aí